Salve, salve, alunos! Vamos lá para aquela revisão de 5 minutos que eu teria falado para vocês, está certo? Então, joga na tela, vamos lá comigo! Olha aí, na aula 7.2, nós estivemos falando sobre as doenças e epidemias no Vale do Guaporé. É, isso mesmo, a morte era uma possibilidade real e próxima em toda a região. E de você imaginar, aluno, que ali no Vale do Guaporé, para onde você olhasse, você via doenças, você contraía doenças. E muitas vezes você morria por causa dessas doenças. E o principal era esse cara aqui, que vocês estão vendo, o mosquito da malária. Várias doenças causaram morte e terror nos habitantes do Guaporé. Dom Antônio Rolim de Moura chamava a malária de o terror da América, ou das Américas. Porque um pequeno mosquitinho fazia todo o estrago. As doenças, por exemplo, os ciclos das doenças e as sucessões epidêmicas mantinham as populações sob a constante ameaça de tremenda fatalidade. Era preciso vigiar, senhores. Era preciso ter cuidado. Se não, ela te levava. Por isso que durante a aula, eu expliquei. Você tinha que dormir em mosquiteiro. Você tinha que se recolher um pouco mais antes. Não ir muito tarde. Por exemplo, na região de Pedras Negras, em 1751, Jean-Baptiste Adreleu, um médico francês, ele já estava ali há mais de 10 anos. E, com certeza, ele estava em busca de entender essas doenças. E a malária era uma delas. Então, esse médico, possivelmente, também já sabia o tipo de medicação que se dava. Porque, você imagina, se ele, como médico, ele tinha pego a doença ou não. Se não, o que fez não pegar? Então, tudo isso é uma pesquisa. De repente, que o próprio médico estava atuando naquela região do Vale do Guaporé. E a cura? Ah! Para a malária, o remédio era o quinina. Certo? O quinina era extraído da árvore da quina. Descoberto na capitania do governo de Caetano Pinto Miranda Montenegro. Isso já no ano de 1798. O remédio para a cura da malária. Já para a sífilis, o cara que contraia a sífilis, utilizava-se o mercúrio. Olha só! E aí, o maculo, o maculo, quer ver, a sífilis, a doença sífilis, era tratado com um preparo de erva de bicho, juntamente com limão, misturava com pólvora, pimenta e cachaça. Então, fazia toda aquela gororoba e colocava ali na região afetada. Como eu falei, e se o camarada resistisse a esse tipo de medicação, ele poderia até viver. Agora, se não resistisse, era caixão e vela preta. Tá? O vazio no Guaporé. Essas doenças, na verdade, irão tornar o Guaporé uma área totalmente isolada. Para as doenças pulmonares, febris catarrais e hiperiosia, utilizava-se a água ardente, a cachaça, a cachaça mesmo. Entre esses, a destilização e do alto índice de mortalidade. Então, infelizmente, com as doenças que haviam naquela região, vai haver um isolamento, que eu também já mencionei em uma aula lá atrás para vocês. Com tantas doenças que irão aparecer, infelizmente, o Guaporé não vai conseguir uma reposição rápida. No século XIX, o Guaporé, então, registrava todo tipo de problemas para a sua manutenção. Não dava para continuar, não dava para continuar com essas doenças, matando os trabalhadores, matando as pessoas e sem cura. Mediante tudo isso, o Guaporé entra em isolamento. Tá certo? Bom, mas agora, eu deixo vocês. Daqui a pouco, eu estou voltando para poder fazer a correção das atividades. Tchau, tchau! Salve, salve, alunos! Voltamos para corresir as atividades. Então, é com vocês. Vocês viram na explicação da nossa aula, da nossa revisão, nós falávamos sobre as doenças do Vale do Guaporé, os tipos de doenças, o que elas causavam, o porquê que o Guaporé ficou em isolamento. E até hoje existe isso? Existe. Lembra que nós falávamos sobre a praga de piúm que aconteceu, a varíola que varreu o Forte e o Príncipe, então, assim, não era tão fácil vir para cá. Na verdade, quem vinha para cá sabia que poderia morrer. Tanto é que o Guaporé era visto como uma sepultura a céu aberto. Tinha gente que tinha sorte? Tinha. Mas também aqueles que tinham azar. E acabavam nos deixando. Tá certo? Olha aí. Então, com isso, gostei, viu? Só que o meu produtor aqui é fera. Com isso, joga na tela a nossa primeira questão. Ótimo. Beleza? Questão número um, ela diz o seguinte. A morte era uma possibilidade real. E próxima em toda a região. Chamada por Dom Antônio de Moura de o quê? E aí eu tenho as seguintes alternativas. Letra A, o mal necessário. Letra B, o terror da América. Letra C, escuridão da sombra. Letra D, o vento da morte. E a letra E, o abraço da morte. Isso, muito bem. Vocês viram que é cada palavra impactante? O abraço da morte. Olha aí. O abraço da morte é a sucuri. Hã? Que quando ela te abraça ali, já era, te estraçalha toda, te quebra toda. O vento da morte, nossa, olha aí. A escuridão da sombra. A escuridão da sombra, a escuridão e a sombra, é aquele filme americano que os caras estão fazendo a estrada de ferro na Ásia. E os leões estão comendo os trabalhadores. É, muito bom esse filme, muito bom. O terror das Américas e o mal necessário. Bom, já sabe, aluno? Olha aí, o nosso aluno mandou aqui pelo chat que a resposta correta é a letra B. E, B de Barroso, parabéns. Rapaz, é a maior comemoração do aluno aqui, ó. Ok? Beleza. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, próxima questão. Quero ver se ele vai acertar agora. Questão número 2. O Barão de Melgaço, ele fala da existência de um médico francês na região de Pedras Negras, em 1751, que já atuava na região há quase 10 anos. De quem o Barão de Melgaço está falando? Letra A. João Severino da Fonseca. Letra B. Alexandre Rodrigues Ferreira. Letra C. Miguel Farias. Letra D. Jean Batista do Leu. Ou letra E. Taunay Assunção. Uau! E agora? Rapaz, o chat está pegando bomba aqui. Já chegou a resposta. O meu aluno falou que ia letrar... Olha aí, não vou falar nada. Por enquanto, agora não. Não posso, não posso, não posso. É. É. Vamos lá? Já sabe? Olha, todos esses homens aí são de peso, tá? Só um gente importantíssimo. João Severino da Fonseca. Viagem ao redor do Brasil. Alexandre Rodrigues Ferreira. Viagem filosófica. Miguel Farias. Olha aí, rapaz. Jean Batista também. Tem Taunay. Taunay Assunção. Grande. Pesquisador também. Naturalista. É. Bom. Resposta, então, dessa questão, é a letra... É a letra D. Muito bem. Está de parabéns. Está de parabéns, aluno. Está acertando todas. Não sei como, mas está acertando todas. É. Olha. O barão de Belgaça, ele fala, então, do médico Jean Batista Andrileu. Que já estava ali naquela região, fazendo estudo. E, de repente, sobre a própria malária. Não é isso? Vamos para a próxima, aluno? Vamos lá? Olha, ele fala assim, pode mandar. Pode mandar. Ah, então, mandei. Letra número 3. Questão 3. Doença que varreu o Forte Príncipe da beira no ano de 1814. Levou no governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal. O que o governo fez? Com certeza, para combater. Bom, estamos falando de qual doença? Letra A, catapora. Letra B, o sarampo. Letra C, meningite. Letra D, tuberculose. E a letra E, varíola. E agora? Todas essas doenças... Todas essas doenças... Elas causaram males na região do Guaporé. Principalmente no Real Forte Príncipe da beira. E agora? Já sabe? Podemos? Hã? E agora, aluno? Já sabe? É a letra? É a letra? É a letra? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Doença esquivarreu o Forte Príncipe da beira em 1814. Olha aí. Levando o governo a tomar medidas para evitar o alastramento do mal. Na verdade, o Forte Príncipe está dentro do estado do Mato Grosso. Na capitania do Mato Grosso. A capitania de 1748 para 1752. E já fazia estrago ali. No século XVIII e 19. Então, quem de fato vai fazer o estrago ali é a varíola. Viu aí? Muito bem. A varíola vai varrer o Forte Príncipe. Inclusive, na explicação, eu disse a vocês que o pai do Marechal Rondon, Cândido Mariano da Silva, Cândido Mariano da Silva, ele vai morrer de varíola. Ele vai contrair a varíola e morre. Já a mãe dele de tuberculose, que vai ser enterrado no pé da montanha. Lembraram? Pois é. E aí, claro, aluno. Ficarem atentos. Fiquem atentos. Porque, nesse caso, o que vocês estão vendo são as doenças trabalhadas. E, com isso, partimos para a próxima. O que ele diz aqui? Questão número 4. Cite as doenças mais comuns causadoras de morte e terror entre os habitantes do Guapó-Ré. Vamos lá? Cite as doenças mais comuns causadoras de morte e terror entre os habitantes do Guapó-Ré. Isso aí, eu estou pedindo para você escrever. De quem nós estamos falando? As doenças, né? Então, podemos partir? Partiu. Resposta, então? Olha lá. Qual vai ser? É essa aí. A malária é uma. Maculo ou carroções. Que é ali o tratamento da sífilis, né? Febre catarrais. Pneumonia. Diarreia e sanguinolenta. Tuberculose. Febre amarela. Tifo e cólera. Essas eram as doenças mais comuns que nós tivemos no Vale do Guapó-Ré. Tá certo? É... Com isso... Com isso, claro que a gente fica por aqui. Tudo bem? Bom, alunos, infelizmente nossa aula chega ao final, mas eu te encontro na nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.